Chegando com notícia importante, notícia inédita para você sobre a margem social que foi aprovada na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, mas todo mundo está se perguntando qual é o valor que vai dar a prestação, qual é o limite de idade, quanto de dinheiro as pessoas vão poder pegar conforme o valor do salário, essas regras, conforme o crédito consignado da margem social que ninguém falou ainda no YouTube para vocês, eu vou explicar tudo para você, porque provavelmente você vai querer esse dinheiro, mas você tem que saber quanto vai dar essa parcela, se você está no limite de idade para poder pegar essa parcela, se o seu banco vai emprestar a lista, você pode pegar de outro banco, é o que eu vou explicar no vídeo de hoje, uma notícia inédita sobre a margem social que vai valer a pena você acompanhar esse vídeo até o final, vai valer cada segundo, porque se você está em condições de precisar de dinheiro, você vai gostar do que eu vou falar no vídeo de hoje. Meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças, trabalho nesse ramo há mais de 18 anos e aqui nesse canal, sempre ajudando os aposentados, os pensionistas, as famílias, as pessoas que precisam de recursos e através das minhas informações, você fica mais feliz, mais tranquilo, sabendo de tudo que está acontecendo e do que está para acontecer também, então vale a pena você estar nesse canal, estamos chegando já a quase 1 milhão de inscritos, só falta você, é claro que você vai sempre querer ter boas informações de graça que é só apertar aí o botão de inscrever-se, ativar o sininho de notificações, então não perde mais dinheiro, aperta agora, mas tem que marcar o sininho, marca lá o sininho todas para você não perder nada do nosso conteúdo, para você não perder dinheiro por falta de informação e eu vou partir para as explicações do vídeo de hoje que vai se tratar só de margem social, que é 20 mil reais para você, será que chega aos 20 mil? É o que eu vou falar agora e se a sua idade está dentro e se o seu banco vai emprestar esse dinheiro com a taxa de juros inédita de 0,2% ao mês, então vai valer a pena. O projeto autoriza bancos públicos a conceder a linha especial de crédito consignado de até 20 mil reais, a chamada margem social é o empréstimo que seria isento de IOF e valeria durante a pandemia e nos 12 meses subsequentes, então não importa se você já tem empréstimo, se você já está lotado, se há salvação financeira para você que está às suas dívidas, já pensou gente, você ficaria feliz? Coloca aqui no comentário de verdade, você ficaria feliz se você estivesse com todos os seus empréstimos quitados e com a prestação muito menor que todas as outras? É o que eu vou falar no vídeo de hoje para explicar para você quanto que dá essa parcela, se o seu banco vai emprestar e quanto você vai pagar por mês. O deputado Pompeu de Matos, que é do Rio Grande do Sul, disse assim, é nossa responsabilidade contribuir para amenizar os problemas socioeconômicos advindos da recente crise. O projeto 4732 de 2020 faz com que os bancos públicos concedam a linha especial de crédito consignado de até 20 mil reais para quem? Aos aposentados, os pensionistas, servidores públicos e militares durante o período da pandemia e nos 12 meses subsequentes, significa que ainda depois de um ano a linha de crédito vai estar ativa e pelo texto ainda tem a carência máxima de 120 dias para início do pagamento. A taxa de juros inicial do projeto original de 5% ao ano, então se for 5% ao ano, se você dividir ao mês, essa taxa vai te dar 0,42 ao mês. Ah, João, mas você falou 0,2 é mais baixa ainda, é uma emenda no projeto que tem lá que traz para 0,2, eu vou fazer os cálculos para vocês hoje. Então, coloca aqui a sua, eu vou falar agora os limites de idade, quanto vai dar de valor de acordo com o salário, mas coloca aqui no comentário, qual a sua idade hoje? Você já tem mais de 60 anos, qual a sua idade? Porque tem gente que pode ficar sem esse crédito aí, porque tem limitação de idade e com certeza, você sabe muito bem que nas regras do consignado original, você sabe que também, conforme é maior a idade, vai diminuir o prazo que a pessoa consegue fazer para pagar e vai diminuir também os valores liberados. Por isso que é importante você acompanhar agora, porque a margem social agora vai seguir as regras semelhantes ao empréstimo consignado do INSS, que é o empréstimo consignado que a João Financeira trabalha, que empresta para os aposentados e isso muda por quê? Porque conforme a idade da pessoa vai aumentando, vai diminuir o valor, porque aumenta o risco da pessoa falecer, isso é uma verdade, goste ou não é uma verdade, quanto mais velho a a pessoa fica, é mais fácil de ela falecer e o banco tem mais riscos dele perder esse dinheiro e o banco não bota para perder, você sabe disso que conforme maior o risco, ele vai liberar menos dinheiro para você com menores números de prestações. Mas afinal João, quanto vai dar a prestação para os aposentados, os pensionistas, os servidores militares e qual é a diferença de consignado normal? Vamos pegar um exemplo agora para você, eu quero pedir o seu comentário aí, você pegaria esse dinheiro, coloca aí, se você pegaria esse dinheiro e qual a sua cidade e a sua região, 20 mil para você solucionar seus problemas, coloca aqui o que você iria fazer com esse dinheiro no comentário aqui, 20 mil reais, eu vou fazer a taxa de juros aqui, tá, do projeto original, que é 0,4 para vocês terem uma noção já de parcela, 20 mil reais a taxa de 0,4 num prazo de 84 meses, que eu já vou explicar quem vai poder pegar em 84 meses, a prestação vai dar 280 reais se for a taxa de 0,4, agora se for 20 mil reais a taxa de 0,2 a prestação vai dar 258 reais para pegar os 20 mil reais reais e integrais da margem social. Quais são os bancos e quais são os limites de idade? Vou botar agora para vocês os bancos que vão emprestar esse dinheiro e a solução se o seu banco não empresta. Os bancos que estão aplicados na regra, que são os bancos públicos para conceder a linha da margem social. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste do Brasil, Banco da Amazônia, bancos estaduais, cooperativas de crédito, bancos cooperados, integrações no caso do sistema de pagamento brasileiro, as instituições, plataformas de tecnologia e serviços financeiros, as fintechs e as organizações de sociedade de interesse público de crédito. A João Financeira vai emprestar esse dinheiro? Ainda não está nítido e claro para nós, se as empresas financeiras vão poder emprestar esse dinheiro, mas vai ser importante. Você está inscrito nesse canal, porque assim que liberar isso, não vai ter dinheiro para todo mundo. Você tem que estar inscrito aqui para me noticiar para você e vai ser um correrio, como se diz aqui no Rio Grande do Sul, vai ser uma correria, todo mundo vai pegar esse dinheiro. Mas afinal, e os limites de idade, João, como que funciona? No crédito consignado normal, as regras devem ser seguidas, devem ser seguidas também na margem social, porque o banco não vai entregar dinheiro para uma pessoa que tem 85 anos. Porém, as regras originais são 79 anos de idade, presta bastante atenção aqui, 79 anos de idade vai poder fazer no máximo em 48 vezes. Então, 79 anos vai poder fazer o crédito no máximo em 48 vezes, vai diminuir o valor que a pessoa vai poder pegar de 79 anos ou 78 anos de idade, vai poder fazer em quantas vezes? 60 vezes. Quando tem 77 anos de idade, vai poder fazer em 72 vezes. Se tem 76, também em 72, 75 anos para baixo vai ter o limite integral das 84 vezes liberando os 20 mil reais. Acima disso, vai começar a diminuir os valores e nos próximos vídeos, agora na sequência de vídeos, eu vou dar para vocês todas as explicações para vocês ver quanto de valor vocês vão poder pegar e quando vai poder pegar, que ainda não está disponível. Isso precisa ficar claro, vai passar nas próximas comissões e assim que estiver liberado, eu vou avisar vocês para você pegar o dinheiro correndo, ficar feliz e ficar tranquilo, por isso que é importante você estar aqui. Gostou do conteúdo? Aperta o botão do like, ficou com alguma dúvida? Deixa no comentário que eu vou lutar por você e pela sua família, porque eu sei que você precisa. Eu vou deixar uma série de vídeos para vocês continuarem assistindo aqui, porque sempre vale a pena ganhar mais dinheiro através das informações.